Pelo Tapajós, autoriza o árbitro, Nicolás mexe na bola, o País Sandu tem a faixa de bola e vai pra cima. Jogada aqui pelo lado direito, vem com a bola dominada, o Felipe Vigia, a invenção da jogada, ebendada, direto pra fora. E volta aqui o Paulinho Curuá, volta o Boto, lançamento é feito à frente, sai de trás, a chance pra batida, enganou o goleiro, toque a bola, vai passando. Gol, não vale, vamos rever, ele tá um pouquinho à frente, ó, na bola que a bola, nesse momento aí, que a bola sai, ele tá um pouquinho, um pouquinho, né Marquinhos? Tá um pouquinho à frente, e a gente vê o Bruno Colasso muito convicto ali, né? Bola por baixo, na tabela, funcionou, ele penetrou na chance, o toque! Gol! Do País Sandu! Ó, vê o lance, ele recebe a bola, faz a tabela, aí a solução que ele achou, meteu um bico na bola. Não é feio não, só é feio perder, né? Meteu o bico, a bola quicou, o goleiro voou, Paulo Wanzeler, e a bola foi pro fundo do gol. A chance pra batida, tentou mandar colocado, demorou um pouquinho, agora assim ele chuta! Aí o Adalto, lançamento é feito na frente, Curuá na cara do gol, toque! A bola vai pra fora! Fim de jogo, acaba o jogo, no primeiro tempo, é do Tapajós, mexe na bola o Tapajós. 1 a 0 pro País Sandu, placar no primeiro tempo. 1 a 0, Tuna e Tupiranga, o Independente venceu 2 a 0, Carajás, olha aí a cabeçada, veio fraca. Tá aí o Israel, sacudiu, meteu essa bola pro Nicolas, ouviu o desvio, olha o toque! Nilson, Nicolas, saiu da marcação de pé direito, furou, voltou, toque pra fora! Bola com a perna esquerda, é feito pra ele, vem descendo o País Sandu na velocidade, Robinho pede no meio. Ali, pra perna esquerda, Amador colocado, a bola passa, vai pra fora. Autorizado, Israel, pra perna direita, Israel, subiu essa bola e foi morrer lá pra fora. Bolaço, boa bola pra ele, levantou a cabeça, chutou, meteu pro Nicolas! Mas, vai ver o Juninho, levantamento lá pra grande área, que com essa bola, voltou a emendada direto pra fora. Pra botar o cabeceiro ali. Fim de jogo do Mamazão com vitória do País Sandu, suada, difícil, gol foi... Mas, é, dá parabéns a todo mundo, a dedicação, porque a vitória veio, isso que é importante nesse momento. A pergunta que se eu não fizer, eu vou passar no RH, segunda-feira, talvez até saindo daqui. O Nicolas, fica até o final do campeonato no País Sandu? Não, eu tenho, acho que tem muitas coisas saindo sobre mim, né? Então, essa semana nada que tenha chegado a mim, né? Então, qualquer coisa que envolve a minha situação contratual, é responsabilidade do País Sandu tratar isso. Então, eu tenho contrato em 2022 e essa que é a verdade do momento. O Tio Tapajó vem fazendo até alguns jogos bons, né? Mas a gente peca na finalização ali pra... Assim como aconteceu hoje contra o País Sandu, perdemos aí no primeiro tempo no Minho, umas três chances claras. E isso vem acontecendo o campeonato inteiro. Infelizmente, é jogar contra um grande. Mesmo que eles não estejam tão bem, é complicado, porque eles vão uma hora lá e fazem. Uma vez foi, tanto que eu não fiz uma defesa no jogo. Mas é isso, é o futebol. O importante é que o meu time teve muito empenho. E vamos ir pra essas duas últimas rodadas que faltam pra que a gente possa livrar o Tapajó dessa situação que é bem ruim.